Salve, náufragos da web! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui no canal da Alaska, mano, que é o selo aí, a gravadora, né, do Freud, mano. Ele lançou um som essa semana aqui com a parceria aí do Duz e do Dalu, mano. Dois caras aí que tem uma estrada. O Duz, eu acompanho ele aí desde a época dos vlogs, 2014, 2015. O Dalu é um cara que tá desde os primórdios aí do Trap, lançando aí com o Rafa, um monte de som aí, já faz uma cota. E o Freud também, maior tempo de estrada, um barril de rap. Quem tá ligado, tá ligado. Ultimamente eu tô escutando bastante o Freud, eu tô achando que ele tá refinado, ele tá afiadíssimo nos últimos lançamentos dele e ele fez a produção desse som aqui também. Vamos conferir aí o videoclipe, se você já viu, sabe que tá pesado, deixa o like, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. E um recado importante, eu, Daniel Gonzaga, lancei um canal secundário. Aliás, eu já tinha ele, só que eu reformulei ele e agora eu tenho um projeto chamado Podificando. Isso mesmo, muito criativo, eu pensei nesse nome por horas. Podificando vai ser um canal voltado a podcast, mas assim, não apenas a podcast, mas coisas de cultura pop, tá ligado. Eu pensei num lance assim, que é outra coisa, outro viés que me atrai, que eu curto muito, que são filmes de herói, que são cinema, que é outros tipos de música, anime, desenho, televisão. Se eu quiser falar de BBB, eu vou postar lá. Se eu quiser falar de, sei lá, de filmes, eu vou postar. Se eu quiser falar de série, eu vou postar lá. Falar de um anime, eu vou postar lá. Então eu fiz esse canal exclusivamente pra atender essa outra demanda. Então se você curte alguma dessas coisas, se você curte um Naruto, se você curte essas coisas, cola lá que é exatamente sobre isso que eu vou falar, tá ligado. Então esse canal aqui vai ser dedicado ao rap e aquele canal vai ser dedicado a demais assuntos. E se eu quiser também falar sobre vida, assuntos pessoais, eu vou deixar pra aquele canal lá. Então me segue lá no canal secundário, eu vou deixar o link aqui na descrição. Fortalece, porque, mano, eu já lancei um primeiro podcast ali falando sobre o Falcão e o Soldado Invernal, que é a série aí da Marvel, que tá na Disney, que saiu no Disney Plus, né? Enfim, tô acompanhando e tô comentando lá. Então se quiser, já tem um vídeo lá, mas em breve eu vou trazer mais variedades, inclusive até com parcerias aí, meus amigos, vou convidar uma galera pra participar dos podcasts, né? E dos vídeos comigo, demorou? Enfim, sem mais enrolação, vamos que vamos pra reação. Partiu! Então vamos lá, sem mais enrolação, a reação em 3, 2, 1 e... Play! Vamos! Deixa eu aumentar aqui. Agora sim! Vamos! Eu tiro meu ouro pra fora, tênis que eu tiro da loja, me deixa muito veloz, veloz, furioso. Isso daqui não é meu hobby, isso daqui é pro meu logo. Tive várias vidas, mas já é melhor, tive várias mina, mas já é melhor, tive várias é, mas já é melhor. O time no asfalto, ando sem as armas na quadra, tenho um respeito azado, com os de ferro eu nunca dei falha, mas quem deu eu só escutei fa-fa-fa-fa-fa-fa. Isso daqui não tem graça, algum desses cara faz falta, vamos pra uma pau melhor, preço uso de folga sério, bota minha alma mesmo. Eu tomo com essa vida feita, mesmo assim tomei o sei lá, mano eu vim do nível sem nada, tamo na larica de barriga cheia, passei a minha vida inteira, vendo esses malucos cheia. Mano meu drip é cheia, melhor lugar pra comprar meia, eu nunca puxei cadeia, mas essa pressão me deixa senha. Fumas, fogueiras, sinais, sessão de dinheiro na lasca, fazendo dinheiro de graça, bebo safari é metade, me aplica um chá de maldade, na pica vai ter mais tarde. Bitch, senta a vontade, muito gostosa é verdade, coloca a cena no hard, fudo quem vive de hype, bota esses cara no bolso, sua melhor fashion em 11, te amassando só com o esboço, essa eu fiz sem vim fazer esforço, sem esforço, sem desculpa se eu tô mais escroço, mas é que cês já tão ligado, o pimento é refresco no sol. Seus lenhos invejam, meus planos, suas miras sequestram, meus planos, seus rios concretos, meus sonhos, suas linhas me tiram, meus compro. Faz tempo que eu durmo, sem som, tempo que eu fumo, sem bolso, já reparou que nós somos, ou se perguntou pro que nós somos, ou se produzir. Quando se tinha em Soul Slash, quando ela mexe, saca a calça da Fendi, gosta de grana, só espécie, desce no pole, se achara, se rende, comemora, até parece um déjà-vu, nessa noite fecha o club com meu band-o, sei que tava com as amigas, eu te vi, vai virar meu caso sério, eu tô vendo. Tapa, curte, sem estresse, bebe-se, drink, louquece, ela é quente, chato, cê é pura finesse, quando cê sobe e desce, mexe com a gente, eu já falei, não esquece, sei que essa noite promete, então acende, sei que por dentro cê ferve, já tô sentindo minha verba, olha pra gente. Eu tiro meu olho pra fora, tem nem isso que eu tiro da loja, me deixa muito veloz, veloz, furioso, isso daqui não é meu hobby, isso daqui é pro meu love, tive várias vidas, mas só é melhor, tive várias mina, mas só é melhor, Eu tiro várias armas, só é melhor Batida é boa, essa batida é boa, curti, curti de verdade. Então o que vão pra aqueles comentários? Partiu! Mano, partiu comentar essa pedrada, eu curti pra caramba, achei esse som pesadíssimo, eu acho que eu vou comentar aqui uma qualidade aí que eu achei legal em cada um, eu acho que o som foi bem equilibrado de modo geral, todo mundo chegou muito bem, tanto nas linhas, quanto no flow, tá ligado? Aqui a gente teve bastante versatilidade do flow, Freud ali foi o que menos fez essa brincadeira com o flow, Duzman, no final dele ali, ele deu uma pesada no flow, e o da lua pra mim, mano, o diferencial dele total, mano, ele destrói no flow, o flow dele é incrível, a maneira como ele rima ali, tá ligado? Sensacional, sensacional, mas assim, eu vou destacar primeiro, vou falar do Freud, o que eu mais curti do Freud aqui, não que ele tenha mandado mal no som, mas foi o beat, mano, curti muito esse beat, essa batida dele, a gente até esquece que o Freud também produz os sons dele, alguns sons antigos, né, bairro de rap e tal, do início dele lá, ele que produzia, e mano, o maluco é muito bom mesmo, gostei do beat, mano, essa batidinha ficou, mano, tipo, swingada, gostei pra caramba, e também assim, vou destacar também ali, roubando um finalzinho do verso dele, que ele faz uma brincadeira ali, meio ironia, mas meio sério, tipo falando das C&A, que o drip dele é da C&A, o melhor lugar pra comprar meia, e mano, isso é legal pra caramba, tá ligado? Ele tá falando uma fita ali que se, tipo, acredito que é a vivência dele, mano, às vezes você enaltece tanto essas marcas de luxo, sendo que, mano, às vezes o que é confortável que você encontra na C&A é o bagulho que te atende melhor, tá ligado? Então fica até essa reflexão aí, essa questão ali, ele fala sobre o lance da fartura, da ausência, é um negócio muito presente aí nos rap em geral, a gente tá ligado com essa vivência de quebrada. Duduz, mano, eu gostei bastante do estilo dele de rimar, da composição, às vezes ele, até as palavras parecem que não rimam, mas ele faz encaixar ali de um jeito, ele rimou hype com uma outra palavra, não vou lembrar o certo agora, só ouvi uma vez, gente. Então você vê que ele faz um jogo de palavras ali, que muitas vezes não rimam os finais, mas encaixa, tá ligado? Porque ele manda bem, ele pensa nessa fita, às vezes muda um pouquinho a dicção, uma fita assim, e fica muito legal dentro do som, mano. E o da lua, pra mim, destrói, mano, destrói o jeito dele cantar, é muito gringo, mano, é muito gringo, você pensa que é um maluco, sei lá, de Atlanta mesmo, eu gosto muito do estilo dele, às vezes eu fico um tempo se ouvir e quando eu escuto ele, eu falo, caramba, mano, esse maluco evoluído, pra mim, vocalmente aqui, nesse som, ele tá acima, mano, ele é um cara assim que eu falo, mano, se ele se dedicar a cantar outras fitas, aula de música, ele vai ser foda em qualquer estilo que ele quiser, porque a voz dele é muito boa, mano, a voz dele é top pra caramba. Enfim, mano, eu espero que vocês tenham curtido, sobre o videoclipe aqui eu não vou falar muito sobre o audiovisual, porque não tem, né? A gente sabe que na pandemia tá complicado fazer aquelas gravações mais extravagantes, vocês podem perceber que ultimamente a indústria não tem lançado nada, muito, muito bem elaborado, assim, gigantesco, são poucos grupos que tem a condição financeira e tudo mais pra fazer algo mais elaborado, os caras aqui, de modo geral, a cena de 90%, teve que adaptar, fazer esse estilo mais contido de vídeo, ali no estúdio, num cenário, poucas pessoas, é o que a gente vive, a gente tem que respeitar esse momento, né, gente? Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esses comentários aqui, se você curtiu o vídeo, curtiu o canal, deixa o seu like, se inscreva, se você já é inscrito, ativa o sininho para não perder as novidades, mano, voltei, vou postar vídeo agora com uma frequência um pouco maior, agora eu tô tendo tempo, tô ficando em casa, então vou conseguir aí desempenhar e trazer mais conteúdo pra vocês, então se inscreve, minha meta é atingir o mais breve possível 30 mil inscritos, já estamos aí com 29, 400, então, ó, compartilha, se inscreve e vamos que vamos, tamo junto, é nóis e salve!